A pobreza é um estado de miséria que causa sofrimentos por insuficiência de alimentação que por sua vez gera problemas de saúde e esses dois fatores influenciam no aprendizado e consequentemente na profissionalização. São vários os fatores que ocasionam a pobreza em um país. Dentre elas estão a distribuição desigual de recursos econômicos como riqueza, emprego e infraestrutura e de recursos sociais como serviços de saúde, educação, transporte e moradia, entre outros. Eu sou Benjamin Raposo, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos a destacar alguns dos países mais pobres do mundo que estão em África. E antes de começarmos a falar sobre a pobreza, quero pedir a você, se for novo, para colocar like neste vídeo e de partilhar o vídeo para mais amigos para que também possam ouvir esta notícia. Então, entre os países mais pobres do mundo, os 10 primeiros pertencem ao continente africano, porque 13% da pobreza a nível mundial encontra-se em África. Porque a maior parte do continente está em um estado de precariedade e pobreza extrema e por isso é importante que analisemos essa situação. E África é visto como o continente mais pobre. Mas por que esses níveis de pobreza se concentram em apenas um e único continente? Para analisarmos isso, vou aqui mencionar algumas das causas que estão na origem deste fenómeno. Primeiro, em África há conflitos de forma constante. E a verdade é que estes problemas só aparecem nos meios de comunicação ocidentais de forma superficial, o que faz com que poucas pessoas conheçam verdadeiramente a realidade desses territórios. E segundo, os inúmeros recursos que, paradoxalmente, existem em terras africanas vão ser escutados. A população fica sem comida, sem casa e, por consequência, sem conseguir suportar todas as suas necessidades básicas e que parecem imprescindíveis nos países ricos. Portanto, essas são algumas das causas que fazem com que o continente africano seja um dos continentes mais pobres do mundo. Em último relatório publicado pelo Programa das Nações Unidas, em 2019, os países mais pobres eram por a seguinte ordem. Nigéria, República Centro-Africana, Chade, Sudão do Sul, Burundi, Mali, Eritreia, Burkina Faso, Sierra Leoa, Moçambique e República Democrata do Congo. Tendo mencionado esses 10 países, vou agora mencionar a causa da pobreza nestes países. Primeiro, Nigéria. Nigéria é o país mais pobre da África. E o problema não só está relacionado com a fome e a pobreza, mas como também o nível de grandes epidemias, como a malária, que é agravada pela desnutrição. E todos estes fatores são agravados pelas condições climáticas do país que está sujeito a grandes períodos de seca, o que reduz ainda mais a produção de alimentos. E segundo, República Centro-Africana. Grande parte da população infantil deste país vê-se obrigada a aceitar trabalhos forçados, a trabalhar como escravos sexuais ou são recrutados como soldados. E muitas famílias neste país viram-se obrigadas a fugir de suas casas devido às guerras que afetam o país há vários anos. E terceiro, Shadi. Shadi é um país que está situado na África Central e é dividido por três regiões. A zona norte do deserto, a faixa de Sahel no centro e a fértil savana sudanesa no sul. Neste país, encontra-se grandes problemas políticos devido à corrupção e são comuns os violentos confrontos armados, o que coloca o país na lista dos mais pobres do mundo. E em quarto, Sudão do Sul. Depois da guerra no Sudão, a pobreza e a fome alastraram-se pela população. A agricultura e a criação de gado foram extremamente afetadas pelo que o país ficou dependente do apoio dos países vizinhos. E quinto, temos o país de Burundi. Devido às revoltas causadas pelos conflitos políticos de 2015, encontravam-se cadáveres nas ruas da capital e por todo o país. Também, a violência sexual é uma realidade neste país em que a maioria dos casos dizem respeito à violação de mulheres, meninas e também de homens detidos por parte de policial. E estes atos realizavam-se com o objetivo de impor um domínio sobre pessoas que estavam ligadas a partidos ou movimentos da oposição. E em sexto lugar, temos o Mali, que conta com uma população de mais de 19 milhões de pessoas e a sua densidade é sem dúvida baixa, cerca de 15 habitantes por quilômetro quadrado. Doenças como a malária também fazem parte da vida daqueles habitantes, levando, em muitos casos, à morte. No sétimo país, temos a Eritrea, que é um dos países mais pobres do mundo, que também é um dos mais inacessíveis do planeta. E isto deve ser o regime ditatorial em que vivem e que impede a maioria da população de saber o que acontece no resto do mundo. A pobreza extrema em que vivem a maioria da população leva a um grande nível negativo de desenvolvimento para aquele país. Em oitavo, temos o país de Burkina Faso. Em termos de atividades, destaca-se a criação de gado e, nas regiões do sul e do sidoeste, o cultivo do sorgo, milhete, milho, amendoim, arroz e algodão. E em nono lugar, está o meu querido e belo país de Moçambique. Embora que Moçambique seja um país rico em recursos energéticos, minerais, florestais e marítimos, a população é extremamente pobre. Isto acontece por causa de várias outras razões. E uma das razões é porque um grupo de pessoas poderosas conseguem grandes lucros, o que resulta numa elevada taxa de desigualdade. uma minoria da população está a tornar-se cada vez mais rica à custa dos pobres. Eu vou deixar aqui no link, aliás, vou deixar aqui abaixo um link para um manual em que o antigo presidente da República, Romano Domingo Guibusa, fala sobre a pobreza em Moçambique. E em décimo lugar, para terminar nosso vídeo, temos o país da República Democrática do Congo. Sabe-se que neste país houve uma doença que foi muito falada, que é o ébola, que dizimou muita, mas muita gente. No Congo, foi declarado um alerta em agosto de 2018 para esta doença, que em 16 meses foi responsável pela morte de mais de 2.200 pessoas. E além disto, a corrupção é generalizada pela população, o que torna ainda mais difícil ser de uma situação de pobreza. A mudança começa consigo. Este foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like e não se esqueça de partilhar este vídeo para os seus amigos. Eu sou o Benjamin Raposo. Este foi o vídeo de hoje. Até a próxima. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL